Oi, gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero muito que sim! Bom, minha gente, vamos lá começar mais um vídeo aqui pro canal, tá? Só que dessa vez, pessoal, é um vídeo de resenha, isso mesmo! Gente, eu quero pedir pra vocês não olharem pras minhas olheiras, que, gente, é de nascença essa olheira que eu tenho, tá? Então, por favor, não olhem! Então, pessoal, vamos lá! Eu vou fazer aqui pra vocês uma resenha, gente, de uma prancha, de uma chapinha de cabelo que eu comprei, ó! Essa chapinha, gente, da Mundial, tá? Da Mundial Rosé. Eu acho que é mais ou menos assim que fala sobre ela. Então, o que acontece, pessoal? A minha primeira prancha, gente, foi essa aqui, tá? A minha primeira prancha que eu amei de paixão foi essa daqui. Essa prancha aqui, gente, é da Typhon. Maravilhosa, gente! Pensa numa prancha boa e que eu usei aí, mais ou menos, mais de 11 anos, tá, pessoal? E nunca, nunca, nunca queimou. Só que, gente, há uns tempinhos atrás, ela deu um defeitozinho aqui. Aí eu pedi pra consertar. Consertou. E aí, quando, agora, depois de uns sete e meios de conserto, ela começou... Eu fui ligar ela, né, pra fazer prancha no meu cabelo essa semana. E, gente, ela não acendeu aqui, ó. Ela tem que acender aqui. E aí, pessoal, eu pensei, meu Deus, será que é o mesmo defeito que deu a primeira vez aqui no cabinho dela? Ou será que ela queimou? Então, o que que eu fiz? Eu falei assim, ah, eu já tenho 11 anos que eu tenho essa prancha, então eu vou procurar uma prancha boa, né? Prancha boa e que não seja muito cara. Quando eu comprei essa, gente, ela foi 200 reais. Gente, essa prancha é maravilhosa e eu indico, tá? Ela é muito boa, ó. Ela é cerâmica aqui, gente. Quando a gente acende ela aqui, ela fica azulzinha. Agora eu não vou poder acender ela porque ela tá com defeito. Eu vou levar ela pra ver se tem conserto ainda, né? Se não tiver, gente, valeu a pena, né, os 200 reais, porque foram aí 11 anos que eu usei ela, gente, direto. E aí, pessoal, vamos lá. Então, essa é a minha antiga prancha maravilhosa que eu indico, tá, pessoal? Ela tem um sistema aqui, ó, do... Um sistema aí que dá um brilho, que dá um brilho no cabelo que ficou maravilha. E, gente, eu amei essa prancha. Vou até ver se tem conserto nela. Se tiver, é maravilha. Se não tiver, né, já se foi e valeu apenas os 200 reais, né, pessoal? Então, é resenha dessa minha antiga prancha, que ela é até grossa, tá vendo, gente? Mas eu... é uma prancha maravilhosa. E, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a minha nova prancha que eu até pesquisei aqui na internet sobre uma prancha boa e que não fosse tão cara. Então, gente, eu fui na Americana e comprei essa prancha, ó. Primeira vez que eu vou usar ela, tá, até aqui tudo, ó. E ela, gente, tá aqui já, ó. A aparência dela é muito linda, né, pessoal? Aqui também ela é cerâmica, tá? Aqui tem um sistema dela de regular a temperatura. Gente, essa prancha é 220 graus, tá? Essa minha aqui, quando eu comprei, ela é 200, tá? Essa daqui é 200, então eu tô acostumada a alisar meu cabelo com 200 graus. E essa é 220, por isso que eu comprei, tá? Então, gente, eu comprei ela na loja da Americana. Ela tava na promoção por 100 reais, mas o preço dela é 130, tá? Então, ela tava com preço muito bom. E, gente, ela é muito linda. E uma coisa também que eu gostei é isso aqui, ó, pessoal, ó. A minha, essa antiga, deu defeito aqui, ó. Porque, infelizmente, ela não tem isso assim, ó. Então, isso aqui, gente, evita de danificar dessa forma aqui, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como que ela é. Como eu falei pra vocês, é o primeiro uso, tá? Então, eu vou usar ela hoje, tá? É uma resenha, né, dela, eu usando ela pra ver se realmente ela é boa. E depois, gente, de um tempinho aí de uso, uns três meses, sei lá, dois meses, eu volto aqui pra ver se ela ainda tá funcionando, tá? Vamos lá. E, gente, ela é muito boa. Ela tem esse sistema aqui de travar, olha, gente, esse cadeadozinho aqui, ó. Quando você for guardar ela, ela fica fechadinha assim, ó. E facilita bastante, né, pra guardar. Aí, é só você apertar aqui, ó, que ela destrava, tá? A minha já tá destravada. E aí, pessoal, eu vou ligar ela aqui, ó. Eu vou ligar ela nesse botãozinho. Ó, liguei. E aí, pessoal, quando eu liguei ela, eu vou botar em 200 graus, que é o que eu tô acostumada a usar, né? Botei em 200 graus, ela é 220, eu vou usar ela no 200, pra ver se realmente essa praxe é boa, como essa minha antiga da TAF. Ó, e quando a gente liga, ela fica assim, ó. Ela fica piscando até chegar na temperatura que você pediu, tá bom, pessoal? E quando ela chega na temperatura, ela para de piscar, ó. Tá vendo? Ela já parou de piscar. Tá vendo? Aí, agora, pessoal, vamos lá fazer aqui a minha prancha. Gente, meu cabelo é assim, ó. Meu cabelo, ele não é aquele liso escorrido. Ele é um liso, ele é um cabelo assim, ó. Todo cheio de frizzinho, assim, na frente, tá vendo? Que a gente, mulheres, odeia, né? Verdade, pessoal? Meu cabelo é cheio demais, ó. Tá vendo? Ela é bem fininha. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês. Eu tô acostumada, gente, com uma prancha boa, tá? Uma prancha boa. Eu tô acostumada. Porque essa prancha da TAF, além dela ser 200 graus, ela é maravilhosa, tá? Aí, eu vou ver daqui, gente, isso aqui é meu franjão. Aí, eu vou tentar pegar aqui na raiz pra ver, né? Gente. Pra ser sincero, tá, pessoal? Vamos ver se isso realmente presta. Eu botei ela nos 200 graus, gente. E não esquentou quanto a minha, tá? Quanto aquela outra lá. Eu vou botar agora nos 220, tá? Pra ver se ela realmente vai esquentar melhor. Ó. Não tem 220. Gente, eu acho que eu tava ligando ela errada. Tem uma setinha aqui, ó. Agora eu botei na setinha. Olha o tamanho do CC, né, pessoal? Nessa setinha aqui, ó. A gente tem que botar a temperatura virada pra essa setinha. Aí, eu botei agora. Ó, começou a precisar de novo. Vamos ver. Eu tava ligando errado. Como eu falei pra vocês, a primeira vez que eu liguei ela, né? Só vamos ver. Eu devo esperar ela esquentar aqui. Gente, ela parou de piscar. Vamos lá. Tá vendo, gente? Agora sim. Pessoal, eu sei o que é uma prancha que esquenta, tá? Porque aquela minha linha de 200 graus esquentava que era uma beleza. E essa daqui, ó. Agora sim. Eu tava ligando errado, gente. Agora sim. Agora ligando errado. Aí, eu dividi, gente. O meu franjão em duas partes. Gente, eu não sei o que fazer pra você, não. Não para você fazer o meu jeito, só. Cada um só fazer o seu jeito. Gente, do céu, ela esquentava pra caramba pro pessoal. Pronto, tem esquentado. Senão não funciona. Gente, já gostei. Tá aprovado. Amei. Amei, pessoal. E ela dá pra pegar direitinho, ó. Na raiz. Tá vendo? Olha que massa, gente. É assim mesmo. A minha outra, da Tycoon, que foi a única prancha que eu usei há mais de 11 anos. Que ela que eu mostrei pra você no momento do vídeo. Gente, me esquentava. E já amei essa pressão da prancha minha. E eu já tô amando essa, gente. Olha aqui. Que maravilha. Graças a Deus, eu encontrei uma prancha boa e barata. Quer dizer, boa e mais em conta, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, ela tava... Olha, gente. Olha o brinco que ela deixou também no cabelo, pessoal. Tá vendo, gente? Quer dizer, é uma prancha boa, né? Tão boa quanto aquela minha outra, né? Que eu cheguei na primeira vez. E mais em conta, né? Ela tá abaixo de R$100. Eu comprei ela com R$100 na americana, na loja da americana. E o valor dela é R$100, tá, pessoal? Não vale a pena, pessoal. Vale a pena, gente. Eu tô amando. Só que fica chato. Esse prancha ou meu... Enrolado? Eu já amei, pessoal. Viu? Viu? Não vale a pena, pessoal. Eu recomendo, gente. Tá precisando de uma pranchinha aí? Pode comprar, gente. É muito boa. Muito boa. Eu pensei que prancha boa mesmo, só acima de R$200, mas não. Abaixo também tem prancha boa. Olha, pessoal. Gente, meu cabelo tá lavado, tá? Então ele tá totalmente sem prancha. Aí eu tô puxando mais. É aqui assim na frente que fica feio, né? Daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Beleza? Mais. Ó. Meu cabelo é muito comprido, pessoal. Gente, ela encostou aqui no meu rosto, ó. Quase queimava. Tão quente que ela é. Ó. Partizinha chata do cabelo aqui na frente. A maioria de nós mulheres temos, né, pessoal? Tá vendo? Tcharam, pessoal! Olha aqui, pessoal. Que beleza! Olha, gente. Pessoal, eu não demorei muito, tá? Pra fazer essa prancha. Mais ou menos uns 15 minutinhos. Olha aqui, gente. Gente, essa princesa. Gente, não fica atrás pra minha antiga prancha da Typhoon, que é 200 graus. Não fica atrás. Além dela ser muito potente, olha só, pessoal, o brilho que ela deixa no cabelo, né? Ela realça o brilho do seu cabelo. Olha, gente. Tá vendo? Tá vendo? E como eu falei pra vocês, gente, o tipo do meu cabelo, ele é um cabelo tipo... Cabelo misto, né? É tipo andulado misturado com liso, né? Principalmente aqui na raiz, né? Olha só, gente, a raiz. Gente, perfeita. Gente, quem foi que disse que não dá pra vocês comprar uma prancha abaixo de 200 reais? Dá sim, pessoal, ó. E eu recomendo essa belezurinha aqui, ó. Da Mundial Rosé. Quem vê assim, pensa que a gente tá sendo paga pra fazer a propaganda da marca, né, pessoal? Então, gente, por enquanto não, pessoal. Olha aí, gente, eu indico sim. Pode comprar, gente, que ela funciona de verdade. E olha que eu sei o que é prancha boa, tá, pessoal? Ó. Nossa, gente, amei, amei. Tomara que ela dure igual a minha, né? Mais de 11 anos. Gente do céu, pessoal, eu tô muito feliz com ela. E recomendo a prancha da Mundial Rosé. Isso mesmo, gente, ó. O nome dela é isso mesmo, é... O nome dela é esse aqui, ó. Mundial Rosé. Aí tem esse nome aqui, ó. Muito boa, gente. Recomendo sem nenhuma dúvida. Show de bola. Gente, gostou? Qualquer dia desse eu vou fazer de novo um videozinho com ela, tá, pessoal? Uma... Alto... Como é que diz, meu Deus? Uma nova resenha dela pra ver se ela ainda tá funcionando. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu usei, tá? Aí daqui... Ah, daqui uns... Daqui a um mês ou 15 dias eu volto, tá, pessoal? Amei. Pode comprar, gente. Pode comprar que ela é maravilhosa. Então é isso, pessoal. Gostou? Beijo da França e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Fique com Deus, pessoal. E... Deixe aí, gente, o seu joinha no vídeo. Tchau! Se não, esse vídeo já tá muito comprido. Tchau, gente!